Eu sei que vive meu Senhor, o meu sublime Salvador, que vive e reda sobre nós, a dor nos chama a sua voz. Eu sei que vive meu Senhor, e que por mim tem grande amor, enquanto vivo cantarei. O Reino, Senhor e Rei, que roga sempre ante Deus, que vive meu Senhor, e que vive meu Senhor, que vive meu Senhor, e que mora sempre ante Deus, que vive meu Senhor, e que mora sempre ante Deus, de novo res dai, e sempre a Cristo exaltai. Clamemos hoje com fervor Eu sei que vive meu Senhor Porém, a vida eu darei A morte eu conquistarei Vou preparar o meu lugar No céu que é meu eterno ar Que vive para me alentar A minha angústia sossegar Meu novo coração calmar Meu novo alento inspirar Que vive meu amor E sempre a Cristo exaltar Do mundo é o Redentor Eu sei que vive meu Senhor Amém 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 Amém.